Tá no ar! Federal! Federal! Rádio Instituto Federal. Informação, cultura e entretenimento à sua disposição no smartphone, computador ou tablet. No ar! Rádio! Rádio! Rádio Instituto Federal! Ter seu próprio negócio é um sonho de muitas pessoas, mas poucas têm coragem de colocar a ideia em prática e menos pessoas ainda conseguem sucesso nos negócios após o segundo ano de atividade. Hoje falaremos sobre o empreendedorismo em tempos de crise. Quer ficar por dentro sobre as principais dicas para os negócios, o empreendedorismo e o sucesso no mercado? Não saia daí! O nosso papo já vai começar! O papo de hoje é sobre o empreendedorismo em tempos de crise. Participam do nosso papo o professor universitário e servidor do Instituto Federal de São Paulo, doutor Valmir Alves Ventura. Olá, doutor Valmir, obrigado pela sua presença. Boa tarde, Fábio, obrigado. Também está aqui conosco no estúdio o empreendedor serial com a participação em mais de 10 empresas. Foi vencedor e mentor de diversos hackathons baseados em inovação e atualmente é o céu da empresa Lab Inova. Olá, Leandro Correia, obrigado pela presença aqui nos estúdios. Olá, obrigado pelo convite. Então, para você que está nos assistindo, nos ouvindo, hoje o papo vai ser sobre empreendedorismo. Quem já não sonhou ter seu próprio negócio? E quem já não teve a impressão de que ter seu próprio negócio é trabalhar menos? Vamos conversar um pouco e quebrar esses mitos. O que é ter seu próprio negócio? O que é o empreendedorismo? E de que forma você, que talvez tenha uma ideia legal, como que você pode colocar isso em prática? Para começar, nós agradecemos, em nome do Instituto Federal de São Paulo, agradecemos ao empreendedor Leandro Correia, que está aqui conosco e vai compartilhar da sua experiência aí de anos como empreendedor de várias empresas. Para começar, eu vou fazer as perguntas e vocês fiquem à vontade, quem pode responder. O que de fato é o empreendedorismo? Para quem está nos ouvindo, o que é o empreendedorismo? Na minha opinião, é uma atitude. Não necessariamente você montar um negócio, mas a atitude empreendedora faz com que você veja o mundo, os processos, as coisas que existem ao seu redor de forma diferente. faz você pensar fora da caixa, faz você analisar de forma mais crítica algumas situações do seu dia a dia e procurar formas de melhorar essas situações do dia a dia, em transformar processos que são errôneos, de certa forma, e otimizá-los, fazê-los de forma melhor dentro de uma empresa ou formatando uma empresa. tem uma frase do Jeff Bezos, que é o CEO da Amazon, que é uma empresa multinacional, que é um dos empreendedores que eu conheço mais notáveis, e ele falou o seguinte, ele teve uma queda no faturamento no trimestre da empresa e foram questioná-lo. Poxa, mas o que aconteceu? Então ele falou, bom, a minha empresa é uma startup, então a gente tem como, está dentro do nosso DNA, ter quedas ou investir em algumas coisas que não têm muito resultado. Aí todo mundo falou assim, mas a Amazon é uma startup, uma empresa que fatura bilhões? É uma startup, porque ela tem esse cerne empreendedor ainda, ele acredita que a startup é uma empresa que não deixa de inovar, não deixa de se reinventar, independente de quanto ela fature. Não quer dizer o tamanho dessa empresa, não quer dizer se ela é uma startup ou não, mas a forma como ela conduz os negócios, de inovação principalmente. Exatamente, eu achei essa definição, por exemplo, de startup incrível, e tem tudo a ver com empreendedor. Legal, e muitas pessoas, elas têm, então da forma como você falou, não precisa ser necessariamente um dono de uma empresa, para ser um empreendedor. Eu posso ser um empreendedor como um funcionário ou não? Eu preciso necessariamente ou ser um empreendedor dentro de um setor, de uma empresa, inovar dentro de um setor, ou o empreendedorismo, ele parte do pressuposto. Você tem que ser dono de fato de uma empresa, ou dono da empresa. Não, eu coloco na minha opinião, porque tem opiniões divergentes, então eu acredito que não, acredito que o cara pode ser empreendedor dentro da escola. Então ele tem uma ideia nova que vai ajudar a gerir a forma de gestão da escola, ou então que vai trazer mais alunos para participar de um processo seletivo, ou de uma ação específica da escola. Então ele está empreendendo, ele está usando do instinto empreendedor dele, mesmo que não é para gerir um negócio próprio que vai gerar receita e formalidades e tudo mais. Eu acredito que é uma atitude empreendedora. Então serve para qualquer, para um trabalhador. Não sei se vocês já viram aqueles trabalhadores, trabalhadores não, funcionários de empresas que, meu, o cara sabe tudo da empresa. Ele cuida de um setor específico, mas o que você for discutir com ele, ele vai discutir tranquilamente. Ele conhece o mercado, ele conhece a empresa, ele conhece as concorrentes, ele conhece tudo. Isso é um instinto empreendedor. O cara não precisava saber tudo aquilo. E lá, automaticamente, ou na maioria das vezes, esse funcionário é muito reconhecido. Nem sempre, mas na maioria das vezes ele é reconhecido. Mas ele não precisava ter toda essa expertise. Agora, às vezes, a Valmir está aqui também, talvez possa nos ajudar. Às vezes, o comportamento empreendedor se desenvolve, muitas das vezes, dentro da empresa. Quer dizer, ele tem contato ali com o negócio, ele mostra-se como um perfil empreendedor e ele decide, então, sair dali e abrir seu próprio negócio. Agora, existem estatísticas que falam que as empresas costumam fechar as portas já nos primeiros anos de atividade. Inclusive, com casos em que, nos dois primeiros anos, essa empresa já costuma fechar. E a estatística piora ainda mais quando você avalia nos cinco primeiros anos. Por que será que isso acontece, Valmir? Por que as empresas fecham as portas? Tantas empresas fecham as portas. Além de fechar a empresa, o Leandro comentou a criar uma empresa, pensar fora da caixa, para a gente ver como é difícil pensar fora da caixa e transformar uma ideia em negócio. De cada 100 patentes requeridas, apenas 3 patentes viram negócio, ou seja, 3%. Dessas patentes que viram negócio e se tornam uma pequena empresa, como você destacou, as pequenas empresas, as novas empresas, a cada 5 anos, de cada 10 empresas, 6 fecham. Ou seja, só 40% consegue permanecer após 5 anos de atividade. Então, realmente, é difícil passar por essa fase inicial. São vários os obstáculos que as empresas enfrentam em relação ao mercado, as economias fechadas, os segmentos de negócios que procuram criar barreiras aos novos empreendimentos, para se proteger. Então, é necessário que o empreendedor esteja capacitado, conheça muito bem onde ele vai atuar, conheça muito bem o do seu negócio e tenha um projeto bem elaborado. Como o Leandro comentou, se a ideia for uma ideia inovadora, ele vai naturalmente encontrar um caminho mais fácil para penetrar nesse mercado. Ok. Algum comentário, Leandro, sobre por que as pessoas fecham? Inclusive, isso pode ser normal, quer dizer, não quer dizer que se você fechou a empresa, isso quer dizer que é algo... Quer dizer, o ideal seria que ela desse certo já de primeira, né? Beleza, mas não é a realidade. O que você acha disso? Uma questão que até foi um problema meu no início é o planejamento, que as pessoas... E quando eu falo planejamento de uma empresa inicial, dependendo do porte, né? Não precisa ser um plano totalmente modelado, um plano de negócio totalmente modelado, mas um planejamento inicial, para ela saber onde ela quer chegar, onde ela precisa chegar. Isso não é muito característica do brasileiro em si, planejamento. É mais o japonês, o americano, ele tem mais esse perfil. Mas, por incrível que pareça, os americanos, eles quebram tanto quanto a gente. Mas a forma com que eles quebram é diferente. Ou melhor, a forma com que eles interpretam quebrar ou fechar um negócio. Eles entendem que cada negócio que eles fecharam, eles aprenderam alguma coisa que eles não vão implantar no próximo negócio. Então, eles têm um termo que se chama fail fast. Vamos errar rápido, aliás, errar rápido, porque fica mais próximo, quanto mais nós erramos, mais próximo nós estamos do acerto. Eu levo isso para mim, eu acho que é muito interessante, até porque eu já quebrei várias vezes, eu já falei isso com vocês anteriormente. Já tive muitas empresas que não deram certo, ou que deram certo por um tempo determinado. E eu não vi nenhuma delas como uma derrota, mas sim como um aprendizado que eu tive. Então, eu aprendi muita coisa, tive muitas experiências, que muitos não tiveram, porque não, ou não se arriscaram, ou não foram atrás de criar modelos de negócios diferentes, algo do gênero. Legal. Essa cultura de não posso errar, a gente também pode trazer para o ambiente corporativo, para as empresas. Então, as empresas chamadas mais mecanicistas, que tem aquele modelo mais industrial, uma hierarquia muito rígida, também tem essa cultura de crucificar quem erra. Então, a gente tem essa preocupação em não errar, e isso acaba dificultando, criando uma cultura que eu não posso errar, numa empresa ou fora da empresa. Mas, graças a Deus, os tempos vêm mudando, as empresas vêm se modernizando, as estatísticas mostram que as empresas que são mais abertas, que dão mais oportunidade, mais chance para os seus colaboradores se desenvolverem, elas são, em média, 30% mais rentáveis que essas empresas mais chamadas mecanicistas. Então, ou seja, as empresas que dão abertura para os seus funcionários, que entendem que o erro é uma chance de crescer, de se desenvolver, elas são mais rentáveis, elas trabalham por uma estrutura de projetos, elas incentivam a iniciativa do seu colaborador. Então, a gente percebe que a nossa cultura, começando pelas organizações, vem aos pouquinhos mudando, de forma muito lenta, eu concordo que isso ainda está muito incipiente, estamos muito aquém do que precisa ser para termos uma sociedade empreendedora. Mas, aos pouquinhos, a gente vem percebendo que as empresas estão se tornando mais, estão estimulando o empreendedorismo corporativo. Não o empreendedorismo startup, mas o corporativo, dentro da organização. Ok. Isso quando a empresa já está ali em atividade. Agora, o que a gente percebe quando a questão do empreendedorismo, o que vocês falaram, da pessoa quebrar, abrir, quebrar, a gente percebe muito um perfil, não sei se isso... Eu queria até que vocês pudessem esclarecer, se isso é característica do Brasil. Mas nós temos um perfil de empreendedorismo por necessidade, né? A pessoa trabalha aí 20, 30 anos em uma empresa, junta lá o seu FGTS, e aí vai e abre o negócio. Do nada, porque ele acha, às vezes, muitas das vezes, até o próprio negócio do que ele já trabalhou, que ele acha, pelo fato de eles terem trabalhado em uma empresa, ele consegue, então, abrir aquela empresa do mesmo segmento. E, sem planejamento, ele quebra. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que tiveram, em dois anos, dez negócios, assim, pequenos negócios, tudo bem, um carrinho de cachorro quente. Mas, assim, você percebe nitidamente que aquele empreendedorismo é por necessidade. Eu preciso ganhar dinheiro, então eu vou abrir alguma coisa para eu ganhar dinheiro. Como é que funciona isso? Isso é o ideal ou não? A criatividade é uma característica do brasileiro. Os publicitários brasileiros são reconhecidos no mundo todo como os mais criativos do mundo. E o brasileiro está no cerne dele ser criativo por causa da situação política, econômica do país, que tem essa volatilidade. E, meu, sair do emprego. Eu preciso sustentar a minha família. O que eu vou fazer? Eu vou montar um carrinho de cachorro quente. Cachorro quente não deu certo. Eu vou montar um de batata. Batata não deu certo. Eu vou fazer outra... O brasileiro, ele é... Ele, automaticamente, ele é incomodado com a situação que ele se sente incomodado. Ele tem que fazer alguma coisa para suprir essa questão. Então, o brasileiro é criativo e essa criatividade gera empreendedorismo. Acho que eu fugi da pergunta. Espera aí. Gera empreendedorismo, mas um empreendedorismo de baixa qualidade. Essa que é o ponto da questão. Quer dizer, ele vai pela necessidade sem planejamento. E aí, ele acaba abrindo qualquer coisa sem pensar o que ele está abrindo de fato. Eu não sei se... Eu acho que o empreendedorismo em si, mesmo que ele não saiba, eu acho que é favorável para as pessoas. Eu acho interessante a questão de você empreender. Eu acho que muda a vida das pessoas. Mesmo que ele não continue empreendendo... Eu tenho um exemplo aqui, do meu tio. Mesmo que ele não continue empreendendo, eu acho que muda. Meu tio, ele montou um supermercado... Aliás, ele trabalhou 30 anos numa montadora, na General Motors. Foi mandado embora e montou uma... Comprou um supermercado aqui no Monte Cristo. E está funcionando, está legal, tudo mais. Ele trabalhou muitos anos como funcionário, então eu instruí a ele que talvez ele não fosse o perfil empreendedor e tudo mais, apesar de eu incentivar o empreendedorismo. É que eu conheço o meu tio, então eu sei que ele não tem muito esse perfil. Falei, mas tio, se você acredita, vai. E ele foi. Hoje, ele não está tão contente, não pelo faturamento, porque ele tem um faturamento interessante, mas ele não está contente pela rotina. Empreendedorismo dá impressão que é fácil. Não, não é fácil. É puxado. Você vai trabalhar mais do que dentro de uma empresa. Então tem que ser uma coisa que tem com você, porque eu trabalho muito mais do que se eu estivesse trabalhando em uma empresa, mas eu amo isso. Ele já não, não é o perfil dele muito trabalhar dessa forma. Só que ele está vendendo mercado, só que ele aprendeu muita coisa dentro desse período que ele empreendeu. Muitas coisas que talvez ele nunca aprendesse, que ele está utilizando na vida dele, na casa dele. Então, acho que sempre tem uma vantagem empreender. E nessa questão de ganhar mais, ganhar menos, normalmente o começo do empreendedor é um começo difícil, como nós comentamos. Aqueles cinco primeiros anos é de descoberta, é de adequação do produto ao mercado, encontrar um nicho específico para poder ser explorado, melhorar sua estrutura, rentabilidade. Então, realmente é difícil. Mas, normalmente, as pesquisas mostram isso. Após oito, dez anos que o empreendedor está estabilizado, ele consegue ter um tempo para se dedicar mais à família, e ele consegue ter uma qualidade de vida melhor do que aquela pessoa que optou para a carreira de funcionário. Então, pode ser que o funcionário, no início, comparando o empreendedor, no início da carreira, ele tenha alguma vantagem em qualidade de vida, até em rentabilidade, talvez, em receita. Mas, ao longo dos anos, a tendência é que o empreendedor tenha uma vantagem sobre a carreira de funcionário. Então, no início, é um momento mais crítico e depois isso pode melhorar. Ou não? A tendência é que piore sempre mais trabalho, né? Não, eu acho que é uma seleção natural, né? Esses cinco primeiros anos é uma fase de provação empreendedor, que, como o Leandro comentou, vai capacitando o empreendedor, né? À medida que ele vai passando por certos obstáculos, ele vai aprendendo com esses obstáculos e vai se capacitando a poder ampliar o seu negócio. Agora, Valmir, um dos primeiros obstáculos que ele enfrenta, além, claro, de ter uma boa ideia, tal, 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 é a questão da burocracia, principalmente aqui no país. O Brasil é um dos países mais burocráticos para abrir empresas, né? Isso pode... E comparado com alguns países que você abre empresa em dois, três, quatro dias, você demora, dependendo do negócio aqui, você tem que ir em tantos órgãos, em tantos lugares, que passe até meses para você conseguir ter o seu negócio formalizado. Isso pode atrapalhar no desenvolvimento das ideias aqui? Ou não? Sim. Quando a gente fala... Nós temos várias políticas aí voltadas para facilitar o empreendedorismo, né? E o nosso país evoluiu bastante nesse ponto. Mas a gente evoluiu apenas naqueles negócios que são mais simples. Então, eu vou montar um comércio, eu vou montar uma loja, um serviço, né? Então, é mais fácil você abrir uma empresa, não tem tanta burocracia. Agora, se você vai trabalhar em algum setor que é mais regulado, por exemplo, com fármacos, né? O Instituto Federal, inclusive, aqui, tem um curso de química, né? Se algum dos nossos alunos quiser montar alguma empresa voltada para trabalhar com química, né? Ele vai ter que responder aí a 10, 12 órgãos, né? Mensalmente. Até o exército, dependendo do que ele trabalha. Ele tem que responder ao exército, e por aí vai. Então, a burocracia é muito grande, realmente, falta uma simplificação dessas agências reguladoras para que facilitem a ampliação da indústria nacional. Eu tenho um exemplo de uma empresa que ele trabalhou muitos anos, um empresário na indústria farmacêutica, né? E ele montou a indústria dele, ele é incubado também, ele está em uma incubadora também hoje, né? E ele montou a indústria dele querendo explorar esse nicho de mercado, porque ele percebeu que todos os produtos são importados, né? Da Suíça, da Europa, né? Então, ele montou isso aqui no Brasil. Quando ele foi começar a conhecer isso, ele trabalhava há 30 anos na indústria farmacêutica, mas ele não tinha conhecimento da enormidade de órgãos que ele tinha que se... Regulamentar. Regulamentar, né? E quando ele me falou que ele respondia até para o exército, eu falei assim, nossa, mas é um absurdo, né? Mas ele, a empresa dele já está há 10 anos no mercado, ele conseguiu, por conta de muita insistência, né? E identificar um nicho que não havia exportado no Brasil. Então, ele produz fármacos de alto valor agregado, né? Que ficaria muito caro e muito burocrático trazendo isso de fora. Então, mesmo toda a burocracia nacional ainda compensa fabricar isso no Brasil. Agora, ele fala isso para mim. Vamir, se não tivesse toda essa burocracia, eu podia estar exportando isso aqui faz tempo, né? Para você ter uma ideia. Quando ele montou o plano de negócios dele, ele imaginava ter retorno de investimento em um ano devido ao alto valor do produto. Ele foi conseguir isso depois de 5 anos porque ele só conseguiu regulamentar o negócio dele após 2 anos. Então, realmente faltam investimentos para agilizar todos esses órgãos. Sem perder o controle, né? Quer dizer, o controle deve existir, principalmente setores que necessitam dessa fiscalização de controle. Mas achar um ponto de equilíbrio para você não atrasar a vida dos empreendedores e do desenvolvimento econômico. Agora, mudando um pouco de assunto, saindo aí da questão da burocracia e entrando mais para a questão operacional mesmo. Você está ali dentro da sua empresa, você é o tomador de decisões. Um dos principais fundamentos da administração é a tomada de decisões. O que eu vou fazer? Eu tenho os recursos disponíveis, sejam financeiros, materiais, humanos, e eu preciso alocar como se fosse ali um tabuleiro de xadrez e qualquer movimento que eu fizer eu posso me dar muito bem ou me dar muito mal. Como que o empreendedor, especialmente aquele que está começando, ele consegue saber o que fazer? Como decidir onde investir? Joga o dinheiro para as pessoas? Para equipamentos? Para marketing? Como é que ele faz essa distribuição? Sabendo que os recursos provavelmente são muito limitados. No Brasil, acho que não só no Brasil, mas principalmente, a parte de jogar o dinheiro não é um problema porque não tem grana, geralmente no início. Não tem esse problema. Esse problema, eles estão livres. E geralmente as empresas, eu trabalho muito com startups e com microempresas ligadas que têm a base tecnológica. Como eles começam? Começa um cara que é programador, um cara que é muito bom em negócios ou que tem a ideia do negócio e um outro que é vendas. Então, assim, o custo das empresas com base em tecnologia é basicamente o custo de tempo. Porque um vai desenvolver o projeto, o outro vai idealizar e formatar o modelo de negócio, o outro vai vender. Com esse trio, as empresas, as startups costumam funcionar muito bem. No quarto, na garagem, na casa do vizinho, algumas entram numa incubadora ou algo do gênero, mas essas empresas têm um potencial de crescimento muito grande. E não sofrem muito problema com distribuição de como vai fazer ou como vai acontecer. Alguns outros modelos de negócios físicos já têm outra modelagem, são bem diferentes. Mas eu acredito que o empreendedor, ele vai errar, não tem como. Não tem como você acertar em tudo. Então, baseado na minha experiência, eu segui a minha intuição. Falei, meu, acho que aqui vai dar certo. Algumas vezes dava, algumas vezes não. E como eu disse anteriormente, não deu certo, meu, aprende com isso. E continua. se for desistir, você não tem veio empreendedor. Porque você vai tomar porrada, o pessoal vai falar mal do seu negócio, não vai ser fácil, mas é compensador. Ok. Valmi, quer fazer algum comentário sobre isso? Não, eu estava lembrando de uma declaração do presidente da Toyota quando teve a quebra de 2008. É incrível a história dele. E eu não me lembro agora se são 70 milhões, acho que são 70 milhões que o prejuízo que a Toyota apurou naquele ano. E ele falou assim, olha, de alguma forma erramos, vamos contabilizar esse prejuízo, quer dizer, a Toyota bancou esse prejuízo, zerou o balanço e continuou tocando o negócio. Quer dizer, e não foi à toa que a Toyota se tornou daí para frente a primeira montadora do mundo. Quer dizer, ele foi o primeiro a reagir, o primeiro a entender que essas mudanças são cíclicas e ocorrem. Tomar decisão. E tomar decisão. E ele conseguiu reverter essa condição negativa para positivo. Na medida que os funcionários perceberam que a empresa demonstrou segurança, demonstrou seriedade, os acionistas também, e a empresa não sofreu tanto quanto sofreram as outras grandes montadoras. Então, tomou a decisão na hora certa, atitude, e talvez ele erre novamente. Talvez ele erre novamente, como o Leandro comentou, mas o empreendedor requer essa percepção, esse feeling de quando eu posso apostar numa alternativa aqui ou em outra ali. Ok. O Leandro já adiantou um pouquinho essa resposta dessa pergunta, agora há pouco, mas, então, para empreender, eu não necessariamente preciso de dinheiro. Eu posso, porque uma das, vamos dizer, dos comentários que as pessoas que têm ideias interessantes aí no mercado é, ah, mas eu não tenho dinheiro. Quer dizer, claro, existem ideias e ideias, né? Então, existem umas que provavelmente não tem como fugir. Mas é possível você ter um negócio e empreender sem dinheiro, então? Com certeza, super possível. Fazendo parcerias da forma como você falou. Parcerias, sociedade, uma coisa legal sobre sociedade, eu tinha, durante alguns anos eu tive um receio absurdo sobre ter um sócio e eu falei, meu, não quero, não é para mim. E aí eu fui numa palestra do Abir Diniz onde ele falou que tem inúmeros sócios. Ele não tem a conta exata de quantos sócios ele tem. E eu pensando, ele é louco. Como pode ter sócio assim? Não dá. Mesmo sendo quem ele é, não tem como. E ele falou uma coisa muito simples e que eu levei para a minha vida. Que é o seguinte, discuta tudo o que você quer, brigue, se tiver que discutir, discute, antes da sociedade. na formatação dessa sociedade. Discuta o começo, o meio e o fim. Como ela vai acabar, qual é a participação de cada um, tudo. Imagine todas as situações possíveis, discuta, formalize num papel e pronto, você não vai ter problema com esse sócio. E eu vi que esse era o meu problema. Eu não tinha essa discussão no início. Eu tinha ideia, eu era impossível e falava, meu, vou montar, vamos montar comigo? Vamos? Então beleza, então vamos. Não tinha muitas definições, percentuais, não. Aí começava a entrar a parte financeira e começava a dar problema. Então assim, eu acho, eu acredito, eu montei negócio sem dinheiro, eu acredito que é super válido você ter uma ideia, apresentar para pessoas, tem gente que tem medo de mostrar a ideia, não, mas a minha ideia, mas a sua ideia, sem estar no mercado, não vale nada. Ela tem que estar no mercado, tem que estar faturando, tem que gerar alguma coisa. que você ganhe 20, 30, 40, 50% da sua ideia, mas que ela gere esse 50% para você. Então, pega essa ideia, leva para o investidor, leva para um amigo, leva para pessoas que sejam chaves, por exemplo, na área de tecnologia. Ah, meu, vou arrumar um sócio programador, porque eu só tenho a ideia e eu preciso que esse produto, que esse serviço, entre no mercado. Então, vou arrumar um sócio estratégico. Então, eu acho que super funciona, super dá, vai mais da iniciativa da pessoa em projetar, modelar e levar isso para o mercado. Ok, e não sei se você quer comentar. Como o Leandro comentou, existem possibilidades de você conseguir recursos no mercado. Pode ser um sócio, pode ser um investidor, ou mesmo financiamento. Então, você tem vários meios de buscar recursos no mercado. Ok, então, sobre esse assunto, especificamente, nós vamos tratar no próximo bloco, vamos falar sobre como ter o empreendimento sem ter muito dinheiro e de que forma você pode buscar ajuda a quem você deve recorrer para que você possa ter esse apoio no seu negócio. Não saia daí, vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já. Hoje eu estou aqui para falar de alguns números do trabalho no Brasil. Nos últimos anos, houve um aumento de 7% na ocupação em todo o país. Para você ter uma ideia, são 272 mil trabalhadores a mais nas cidades e no campo. É o maior aumento em mais de uma década. Esses números seriam excelentes se eu não estivesse falando sobre trabalho de crianças e adolescentes. Pois é, em épocas de crise e de ausência de políticas públicas, as famílias acabam usando seus filhos para o complemento da renda. Crianças que deveriam estar na escola vivem nas ruas em condições subhumanas, sujeitas a todo tipo de maus tratos e violência. Por isso, faça a sua parte, cobre das autoridades, não compre nada de crianças e denuncie qualquer tipo de exploração através do Disque 100. O trabalho infantil não dignifica ninguém. Quero falar de uma coisa Adivinha onde ela anda Deve estar dentro do peito Ou caminha pelo ar Coração de estudante Se a vida fez você parar de estudar mas você tem coração de estudante Vamos começar de novo Procure a escola mais próxima e matricule-se Uma pátria educadora se faz com mais acesso à educação Rádio Rádio Instituto Federal Informação, cultura e entretenimento Rádio Instituto Federal Estamos de volta com o programa Papo de Gente Grande e hoje o assunto é sobre o empreendedorismo em tempos de crise Participam aqui da nossa conversa o professor Valmir Ventura e também o empreendedor Leandro Correia Nosso papo no primeiro bloco nós falamos um pouco sobre as questões sobre empreendedorismo como empreender as dificuldades do empreendedorismo no Brasil E agora nós vamos falar nesse bloco sobre como que você pode obter ajuda onde você pode obter apoio para empreender Essa é uma dúvida que as pessoas têm bastante quer dizer eu estou sozinho eu tenho uma ideia eu não quero divulgar essa ideia para o meu amigo porque ele pode pegar essa ideia e aplicar essa ideia mas existem outros caminhos que esse empreendedor aquele que não confia no amigo não quer fazer sócio onde ele pode buscar ajuda para que ele ainda assim consiga colocar em prática essa ideia Bom, tem vários programas governamentais de financiamento a projetos do modo geral eu não vou lembrar de todos mas tem Banco do Brasil tem Desenvolve SP os bancos do modo geral tem uma linha específica para novos empreendimentos com juros mais atraentes talvez não seja o melhor caminho de repente o empreendedor ele possa buscar recurso com um custo mais baixo por meio do como o Leandro comentou de um sócio de uma parceria com alguma empresa talvez já instalada no mercado ou também por meio de incubadoras Leandro tem editais de aceleradoras também que não só financiam ou tem uma verba específica para financiamento como também disponibilizam dinheiro para os sócios se manterem investindo nesse negócio mentorias específicas sobre as principais características do projeto que está sendo desenvolvido e aceleradoras tem no Brasil inteiro tem muitos editais abertos acabou de hoje ou amanhã acho que é amanhã entra o pessoal no CID em Minas Gerais que é uma das aceleradoras mais conhecidas do Brasil e eles vão receber mentoria vão receber espaço é um co-working que são só para essas startups toda semana tem palestras tem eventos relacionados a negócios a gestão e outras ferramentas específicas como o CID tem muita base tecnológica então fala muito sobre ferramentas específicas de tecnologia além de aceleradoras investidor anjo as pessoas puderem pesquisar um pouco mais sobre como fazer uma apresentação para o investidor anjo onde mostre que a empresa vai ter sucesso investidor anjo só para quem está ouvindo o que seria exatamente quem não conhece o termo são pessoas pessoas que já já têm um conhecimento de negócios que já já criaram alguns negócios ou tiveram participações em negócios ou executivos de grandes empresas que investem em torno de 50 mil até 50 100 mil reais em projetos então eles estão no mercado hoje eu conheço alguns que reclamam da dificuldade de chegar projetos até eles então eles ou o projeto chega de forma muito imatura ainda sem dados reais quando eu falo dados reais não é contar a história que a pessoa saiu da universidade não é contar a história dela mas mostrar que aquele negócio vai dar sucesso porque o mercado é favorável porque o futuro daquele segmento de negócio é X ou é Y então ele sabe para onde o mercado está indo e ele está dando uma solução específica que vai atender um público específico no mercado futuro talvez que ele teve essa visão onde outras pessoas não tiveram é esse perfil que o investidor ande procura e como é que ele tem acesso a isso esses editais são públicos ou ele vai atrás desse investidor ele tem um projeto legal e ele vai como que ele acha por exemplo o senhor que está lá tem um dinheirinho ou tem um projeto perdão tem um projeto uma ideia legal mas ele não tem nenhum conhecimento de qual passo que ele dá por exemplo as vezes a gente já tem aqui pessoas que já já tem mais experiência por onde que eu vou os editais então ele vai onde exatamente talvez é um caminho mais rápido da cidade dele mesmo como a nossa audiência tem outros estados isso envolve todos os estados a gente tem investidores assim o caminho mais rápido é o Google você pesquisa investidor anjo no Google vai ter o Anjos Brasil vai ter para aceleradoras também pesquisa aceleradoras na sua cidade isso é o caminho mais rápido agora um caminho que funciona que funciona muito bem para N negócios não só para para a base tecnológica é o Sebrae eu nem sei se eu poderia falar do Sebrae sem problema mas a primeira o primeiro negócio que eu montei que que eu participei aliás eu não montei eu tive uma participação não deu certo e aí eu quis montar esse negócio sozinho não deu certo com a minha sociedade a primeira coisa que eu fiz eu tinha acho que uns 15 anos fui até o Sebrae de Santo André e descobri como montava um lava rápido e aí eu descobri não deu certo não consegui fazer mas não por falta de mentoria porque eu ainda era uma pessoa muito imatura para montar um negócio eu achava que as coisas eram tudo lindo tudo fácil e não é assim não é assim que funciona mas o Sebrae é uma iniciativa ótima a pessoa chega com uma ideia e ela vai sair com uma ideia um pouco mais estruturada com informações e o caminho que ela deve seguir conversando uma ou duas horas com um dos instrutores não sei se é esse termo que eles utilizam um dos consultores do Sebrae e o Sebrae tem no Brasil inteiro então o acesso é bem mais fácil é um acesso muito fácil inicialmente acho que seria o lugar que eu seguiria acelerador investidor é ótimo mas você precisa ter uma estrutura mínima para chegar neles porque a gente Sebrae recebe até ideias bem iniciais ele só está aqui na minha cabeça não só iniciais ele pega a ideia inicial ele pega a ideia no meio ele pega o industrial que já tem então assim o Sebrae independente do do modelo de negócio do estágio é uma parceria interessante é um início ou um meio interessante para você trabalhar em conjunto agora falando sobre a pré-incubadora que vocês citaram agora há pouco é partindo sempre do pressuposto que o ouvinte não sabe do que se trata isso aí o que é uma pré-incubadora como é que ela funciona e de que forma isso pode ajudar é algo muito semelhante ao Sebrae ou tem algumas características diferentes a incubadora como o próprio nome já indica ela vai incubar uma empresa o que é isso vai dar suporte para o empreendedor vai hospedar o empreendedor num espaço físico para que esse empreendedor desenvolva um plano de negócios com mais certeza com dados mais reais com suporte de professores pesquisadores da área utilizando laboratórios para desenvolver um protótipo de produto ou de serviço isso antes de ele abrir a empresa então nós temos a pré-incubadora que seria um hotel é a fase de hotel que a gente chama que é quando esse candidato é empreendedor ele vai se hospedar ainda sem ter empresa formalizada sem abrir o seu CNPJ então ele vai elaborar um plano de negócios com suporte de professores e pesquisadores da área a ideia é que ao final desse um ano de hospedagem ele tenha um plano de negócios bem elaborado bem consistente e também um protótipo de um produto ou um programa beta em relação ao serviço alguma coisa assim mas como lembrando que o Leandro comentou mesmo tendo esse plano já formatado bonitinho na prática a coisa muda um pouquinho então pode ser que sejam necessárias adequações a esse projeto então a fase posterior a essa pré-incubação seria a incubação realmente numa incubadora nós temos algumas incubadoras no estado de São Paulo onde esse empreendedor agora sim com o CNPJ aberto já com pessoa jurídica ele pode começar a comercializar o seu produto tendo suporte de uma grande universidade por trás dele é isso que eu ia perguntar quem é que organiza de onde vem esse dinheiro da estrutura das pré-incubadoras e incubadoras normalmente são universidades normalmente as universidades com suporte de toda a sociedade então o governo investe dinheiro nisso empresas investem dinheiro nas incubadoras e tudo isso sem custo praticamente para o hóspede aqui no IFE inclusive nós temos a pré-incubadora do IFE em algumas unidades que não tem custo nenhum para o hóspede nas incubadoras quando esse empresário já tem a empresa aberta já está ganhando dinheiro com o seu negócio é cobrado um aluguel ali pequeno por ele estar ocupando ali o espaço físico das universidades agora por que que o governo a sociedade os empresários investem dinheiro nas incubadoras primeiro a incubadora ela gera negócios que muito mais rentáveis e mais sólidos do que a gente vê naquela nossa conversa anterior que nós tivemos no primeiro módulo sobre aquelas o porcentual de empresas que quebram até chegar aos 5 anos de fundação na incubadora esse número é o contrário praticamente de cada 10 empresas duas fecham apenas então você consegue dando suporte para esse empreendedor para que ele monte um projeto de negócios muito bem elaborado muito sólido e ele consiga mesmo tendo que necessariamente ele terá que fazer adequações ao seu produto ou serviço porque o mercado dinâmico exige isso dos empreendedores mas é algo muito mais menos arriscado do que você tentar empreender no mercado sem o apoio de ninguém então as incubadoras e as pré-incubadoras são o caminho que vão ajudar em muitos seus empreendedores a montarem seu negócio agora Valmi você falou agora pouco da questão do planejamento que lá dentro ele vai ter todo esse suporte o que a gente vê na prática é a ideia depois dessa ideia você já pula para comprar material comprar matéria-prima fazer, fabricar vender ou comercializar já dá um salto logo para o operacional de cara e essa talvez seja uma dúvida das pessoas quer dizer o que é necessariamente esse planejamento o que eu faço antes eu quero vender meu produto aqui eu tenho um celular quero revender o celular você falou tem que planejar planejar as pessoas devem o que é exatamente esse planejamento o que acontece dentro o que o empreendedor tem que se preocupar com o que ele tem que se preocupar nesse período que ele já está em fase de amadurecimento o Leandro comentou do Sebrae o Sebrae tem uma metodologia não é do Sebrae aliás mas eles replicam esse modelo que é o modelo canvas de negócios é uma proposta bem simples bem objetiva que consegue fazer com que esse candidato empreendedor ele defina ali com um dia de treinamento qual a proposta de valor do negócio dele ou seja não é só ideia a minha ideia é fazer uma caneca mas qual é a proposta de valor que essa caneca oferece ao mercado então se eu consigo mostrar algum diferencial no meu produto ou serviço eu vou conseguir eu vou conseguir mais atenção de empresários de investidores anjo eu vou conseguir espaço numa incubadora desde que eu mostre que a minha proposta de valor é significativa essa proposta de valor é que a viabilidade de dar certo exatamente agora e se ele não quiser participar por todo esse processo ter um investidor ele já tem um dinheiro como que ele pode saber aumentar a probabilidade de que o negócio dele vai dar certo digamos uma empresa ali de bairro ele está ali quer abrir um mercado pequeno ou então um restaurante pequeno como que ele pode minimizar a probabilidade de falha dele eu voltaria no canvas porque o canvas não é uma metodologia super cheia de parâmetros não é uma coisa é uma folha de papel é uma folha onde você define depois que você aprender o processo em 30 minutos você faz um canvas e você consegue ver as probabilidades que seu negócio tem de destaque de mercado a proposta de valor que é exatamente o que seu negócio está oferecendo então você está vendendo vou falar de aplicativo que é o meu mercado um aplicativo onde você não pega filas mas você não está vendendo um aplicativo que não pega filas você está vendendo tempo essa é a proposta de valor e tempo é muito valioso então você consegue entender exatamente o que você vende como você vende o canvas se você pesquisar na internet você vai achar um modelo eu sugiro que a pessoa vá até o Sebrae que é um processo muito rápido e prático mas se você achar na internet você acha um business model canvas e preenche e você vai entender muito bem seu negócio de forma muito simples prática eu acho que essa é o melhor que a pessoa conseguiria fazer até mesmo sem estudos até uma criança consegue fazer uma criança de 12 anos conseguiria ok interessante e isso é até um gancho porque as pessoas acham para ser empreendedor eu preciso ter conhecimento acima da média do normal quer dizer qualquer um tendo ali o tem um conhecimento você tem que comprar por um real vender por dois e ter um de lucro isso é o que você precisa fazer é uma matemática simples ali aliás eu não sei o quanto esse muito conhecimento vai ajudar a gente vê vários exemplos de empreendedores que se apegaram a uma ideia com unhas e dentes e a coisa deu certo quando a gente começa a querer estudar muito e analisar muitas variáveis pode ser que você super valorize ali os riscos do mercado e acaba subestimando a sua ideia ok nosso tempo é muito curto infelizmente dá vontade de conversar mais 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 só para finalizar em uma palavra qual a dica a sugestão que você daria para quem está querendo empreender uma palavra ou uma frase o que você indica para os nossos futuros empreendedores bota a mão na massa essa é meu não espera planeja planeja mas planeja fazendo então faça não fica ah mas se for desse jeito mas o mercado dá crise esquece crise porque a crise está na sua cabeça rapidamente eu reforço as palavras do leandro se a gente não tentar não vivenciar a gente não vai saber isso aí então nós chegamos ao fim da nossa entrevista você que nos acompanhou aí pela internet ou pelo aplicativo android muito obrigado pela sua audiência professor valmir obrigado pela sua presença leandro muito obrigado pelo papo excelente espero que isso tenha clareado bastante aí as ideias dos novos empreendedores obrigado 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 pelo convite e a você que nos assistiu muito obrigado pela sua audiência voltamos na próxima segunda-feira no programa papo de gente grande até lá muito bom